É o Leilton da Ruão, o bruxo de Itacoa DJ 7W O brabo da putaria Se hoje tem baile na ruinha, ela não tá de gracinha Chamou o Leilton, chamou o 7W, falou que ela quer balançar a latinha Fica tranquila bebê, hoje você tá com o estelionatário Que vai bancar sua droga usando o cartão clonado Que vai bancar sua droga usando o cartão clonado Que vai bancar sua droga usando o cartão clonado Tu quer conhecer o 12? Quer conhecer a Marconi? Vem pro lado norte que aqui o bonde te come Vem pro lado norte que aqui o bonde te come Vem pro lado norte que aqui o bonde te come Vem pro lado norte que aqui o bonde te come Vem pro lado norte que aqui o bonde te come Hoje você tá com o estelionatário Que vai bancar sua droga usando o cartão clonado Tu quer conhecer o 12? Quer conhecer a Marconi? Vem pro lado norte que aqui o bonde te come Vem pro lado norte que aqui o bonde te come Vem pro lado norte que aqui o bonde te come O Lilton 011, o bruxo de Itacoa DJ 7W O bravo da putaria 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 Eram